Não perca porque estas conversas da tarde são conversas deliciosas com a Maia. Maravilhosas. E nós, depois de sair daqui, almacinho e ficamos à espera de ver o programa da Maia, não é? Verdade. É verdade. Ora, já estamos aqui connosco, vamos falar de um tema muito interessante, não é? Aromoterapia. Não sei bem o que é, mas tenho a certeza que a nossa convidada, que já está aqui connosco, muito obrigada por ter visto, Sophie Dias, nos vai explicar. Comece por explicar o que é aromoterapia. Nós sabemos que tem a ver com aromas, sabemos que tem a ver com umas terapias que são estudadas e que neste momento estão a dar alguns frutos e queria que nos explicassem então que terapias são estas feitas com aromas. Antes de mais, bom dia. Queria agradecer o convite e a oportunidade de poder falar sobre aromoterapia, principalmente no dia de hoje, não é? Portanto, o Dia Mundial da Saúde. E agora voltando à sua questão, que é aromoterapia? Sim, normalmente aromas e terapia. E normalmente as pessoas associam muito a cheirinhos, portanto, a difusão dos aromas pela casa é correto. Só que não é só isso. Portanto, quando as pessoas estão a difundir o óleo essencial, por exemplo, nas suas casas, estão sim a dar cheirinho à casa, mas podem, dependendo do do óleo que estão a utilizar, podem também estar a purificar o ar e também pode ter uma componente, portanto, pode atuar na parte emocional da pessoa. A pessoa se sente mais ou ansiosa ou estressada. Portanto, pode utilizar aromoterapia se o benefício enquanto está a dar ambiente à casa. É curioso, por exemplo, até nós chegámos ao pé de uma pessoa que tem um perfume agradável, é agradável. Sim, ficamos mais... Isto tem toda a lógica. Sim. Agora, não é só isso. Portanto, uma das aplicações pode ser realmente através do difusor e normalmente funciona bem a nível emocional, como eu já referi, mas há outras formas de poder usar a aromoterapia e poder beneficiar das suas características. Portanto, uma delas é tópica, uma aplicação tópica, podemos utilizar isso. Estamos a falar de situações mais... Específicas. Específicas, portanto, coisas localizadas. Portanto, quando temos uma dor, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, ou então, por exemplo, quando temos um acne, também pode ser usado. Podemos aplicar localmente. Pode ser aplicado localmente, sim. Convém ser sempre diluído, não é? Porque tu tem alguns segredos, não é? Mas a aplicação tópica também é uma das formas. Outra também, e existem outras ainda, mas não me vou alongar muito nisto, é a ingestão. Portanto, podemos fazer a ingestão também. Desses óleos essenciais. Muito bem. Nossa, o filho, nós temos aqui uma pessoa em Skype que é a Liliana Santos, ela é aromoterapeuta e psicopedagoga, clínica e fundadora do Instituto Português. Olá, bom dia. Nós estamos a vê-la. Olá. Tudo bem, Liliana. Obrigada por estar conosco via Skype. Liliana, perguntava-lhe... Estávamos aqui a falar com a Sofie. Aromoterapia e os benefícios para a saúde, uma vez que estamos a falar de hoje, que é Dia Mundial da Saúde. Então, bom dia. Mais uma vez, também agradeço, também, tal como a Sofie, cá estar hoje para falarmos deste tema da aromoterapia, não é? E, de facto, é exatamente aquilo que a Sofie estava a dizer e que estava a partilhar. Efetivamente, existem vários benefícios que nós podemos ter com a utilização da aromoterapia, tanto a nível emocional como a nível físico, mesmo a nível espiritual. Para quem gosta também de trabalhar a vertente espiritual, nós conseguimos, de facto, trabalhar várias vertentes no nosso organismo ao mesmo tempo. É que a grande vantagem de utilizar a aromoterapia, que utiliza essencialmente os óleos essenciais, efetivamente, que é o mais conhecido hoje em dia, é aquilo que toda a gente já ouviu falar, dos óleos essenciais, dos óleos essenciais, mas que é aqui, de facto, a maior ferramenta e a mais eficaz também neste sentido, que podemos utilizar nas nossas casas, em segurança, para podermos, então, trabalhar toda a nossa vertente física, a nossa saúde, grande, mas também a vertente emocional que é tão necessária hoje em dia, não é? E que termos aqui estas ferramentas... Juliana, deixa-me interrompê-la, porque eu, ao ler um pouco sobre a aromoterapia, houve aqui uma situação que realmente me prendeu, porque sei que isto pode ser muito benéfico em alergias, que é uma altura agora que estamos todos aqui em Portugal a passar por as alergias, e também na parte oncológica, pessoas que neste momento estão com cancro, isso pode ser uma grande ajuda para melhorar os sintomas das pessoas. Exatamente. Nós aqui não queremos de todo substituir tudo aquilo que já existe e toda a medicina, não é? Que existe em relação a todos os tratamentos oncológicos, mas, tal como a Sophie também está aqui no palco, nós temos aqui dentro... eu sou fundadora do Instituto Português de Aromaterapia, a Sophie também faz parte do Instituto Português de Aromaterapia enquanto membro fundador e, de facto, vários aromaterapiotas do Instituto juntaram-se nesta causa, nesta vertente de poder ajudar os doentes oncológicos com soluções mais naturais, através da aromaterapia, através dos efeitos dos óleos essenciais. Aqui a ideia não é de todo substituir tudo aquilo que já existe, todo o tratamento, mas complementar, exatamente. Poder dar aqui mais qualidade de vida, poder dar também aqui mais motivação, poder ajudar muito a vertente emocional que é tão, mas tão, mas tão importante para estes doentes, não é só uma questão física, não é? E a parte física, nós já sabemos que toda a medicina convencional cuida dos nossos doentes dessa forma, mas aqui a vertente emocional é mesmo muito, muito importante. A Liliana, eu tenho curiosidade, é de que forma? É com os cheiros, é com uma salva, é de que forma? Ok, ok, então existem várias formas de utilizar. De facto, nós podemos utilizar por inalação, através do cheiro, como estava a mencionar, em que nós inalamos o óleo essencial e o óleo essencial, como é composto por moléculas químicas, embora que naturais, totalmente naturais, mas são compostos químicos, vão entrar no nosso organismo e vão ter aqui uma interferência no nosso organismo, não é? Vão interagir com o nosso corpo e vão poder interagir com o nosso cérebro, atuando nas nossas emoções e também na nossa pele, no nosso corpo, nos nossos órgãos, mediante a situação e a forma que tenha sido aqui escolhida como utilização ou licencial, tudo isso. E aqui no doente oncológico, nós até temos, não sei se entretanto vão passar, mas nós até fizemos um e-book onde damos várias soluções naturais para que os doentes oncológicos possam utilizar com segurança para, por exemplo, questões de cicatrizes, para, por exemplo, questões de relaxamento, questões de boa disposição, questões de queimaduras, por Liliana, quem quiser, portanto, estas pessoas que nos estão a ver lá em casa e que gostariam de saber um pouco mais sobre a aromoterapia, podem, enfim, contactar o Instituto Português de Aromoterapia, que lhes vai ser dado depois também o devido acompanhamento, é isso para as pessoas também perceberem o que é que faz sentido no caso delas, não é, utilizar. Exatamente, é sempre uma observação individual, que é muito importante nestas situações, principalmente nas questões oncológicas, mas sim, efetivamente, podem nos contactar através do nosso website, temos todas as informações disponíveis, incluindo as informações do núcleo de aromoterapia em oncologia, para que possam, de facto, aqui ter acesso a todas estas soluções e perceber um bocadinho mais e também ter apoio, se for necessário, nestas aplicações que possam existir para melhorar. Não saia daí, porque estamos aqui como convidada também a Sofie, eu queria que a Sofie também pode aconselhar determinados aromas para determinadas situações, como por exemplo, as alergias, que é uma coisa agora que está a preocupar. E quais são, é isso que eu ia perguntar, quais são as patologias mais usadas e mais procuradas, é nestas alergias? No modo geral, por exemplo, as alergias, sim, é uma das patologias ou das causas que as pessoas recorrem também, nos tempos, as dores de cabeça, como já tinha mencionado, funcionam muito bem, a parte da ansiedade, de stress, voltamos a... Diz que enxerquecas que é o ótimo, não é? Enxerquecas também, por exemplo, voltando um bocadinho à parte da oncologia, portanto, durante o tratamento, portanto, a radioterapia pode deixar, portanto, queimaduras, portanto, a aromoterapia pode ajudar nesse sentido, portanto, usando óleos vegetais, que também é uma das coisas que a aromoterapia usa, pode ser uma boa maneira de hidratar a pele de uma forma mais natural. Com massagens? Com massagens, portanto, basicamente é como se fosse a aplicação de um crema, a pessoa usa um óleo vegetal e hidrata a sua própria... Agora, isso convém ser sempre feito com o conhecimento do médico e, de preferência, se estar acompanhado com alguém que perceba a aromoterapia para poder fazer esta... Até porque se não usarmos o óleo essencial indicado, também mal não faz, mas também bem não vai fazer. Mal não faz, sim. E não, por exemplo, no caso do entoncológico, e se formos agora para o câncer da mama, digamos assim, há a parte de estar dependente de hormonas, de estrogênio, e há a parte no tratamento em que eles são obrigados a fazer com que não haja produção de estrogênio para a pessoa poder avançar no tratamento. Existem eles essenciais que são estrogênios like. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando aplicados em nós, vai fazer com que o nosso organismo comece a produzir o estrogênio. Portanto, se for feito dessa maneira, isso pode, inclusive, é de colocar em causa o tratamento que o médio, portanto, daí, mais uma vez, a importância de estar com o consentimento médico. Eu vou agora dirigir à Liliana, a Liliana ainda está a ouvir-nos, está a nos acompanhar. A Liliana está em Portugal, por não? Não, não, neste momento não, estou em França, sim, estou longe, estou longe. Mas vou aproveitar, vou aproveitar para dar aqui um abraço a todos os imigrantes que nos veem, que somos tão acarinhados por eles, um grande abraço. Um beijinho grande a todos. Liliana, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Sofie, muito obrigada. E aí, Sofie, muito obrigada. Estas são situações muito importantes para nós podermos dizer às pessoas que nos podem ajudar as situações agências tão difíceis. Muito obrigada por estar aqui. E agora, vamos à tabela dos signos, porque...